Mas o que tu acha? Daqui até o fim do ano, com tantos lançamentos, tu acha que as motos vão baixar o preço? Cara, eu vou falar uma parada pra vocês agora, eu vou ser bem honesto. Nas concorrentes, nas concorrentes, vocês podem ver um preço mais competitivo, né? Concorrentes que eu falo? Bajaj, Hauju, Dafra, ali você vai ver uma competição mais equilibrada. Agora, se tratando de Honda, aí não. Aí a Honda, ela vai precificar mesmo. Porque pensa bem, a Honda, ela tem setenta e poucos por cento, né? De mercado. É uma empresa que, tipo assim, ela tá sozinha, entendeu? Ela tá ali sozinha, praticamente, né? Sozinha. A galera fala, tem gente que fala assim, pô, não tem monopólio no Brasil. Da onde que você tira que tem monopólio no Brasil? Tem um monte de marca. Galera, olha, gente, o monopólio, ele se dá pela quantidade de espaço que a empresa tem no mercado. No mercado pode ter inúmeras marcas, mas, pô, pelo amor de Deus, né? É só pôr o dedinho na consciência e perceber que quando a gente fala de monopólio, a gente quer dizer do tamanho do mercado que a Honda domina no Brasil. E não que só tem Honda aqui no Brasil. Tem gente que é complicado, cara. Você tem que explicar, sim. Belas que ou não quer entender ou faz força pra não entender. Aqui no Brasil, quando se trata de Honda e Yamaha, elas literalmente pagam no preço, né? Ela vai pro preço ali e acabou. É aquele preço e dane-se. Por quê? Porque tem sempre alguém pra pagar. Quem viu o vídeo do Bill, que ele falou do preço da Honda e Yamaha, enfim, não é CB300, não. Honda e Yamaha. Por que que não abaixa o preço? Tudo que ele falou ali, tudo que ele falou ali, eu concordo com ele. Concordo 99% com ele. Concordo, 99%. Vou dar um adendo aqui, fora tudo que ele falou, que vocês me conhecem, né? Sempre tem alguma coisa pra pontuar com o meu ponto de vista. E o que acontece, né? Ele, no vídeo em questão, ele fala muito sobre a Honda em vários lugares. Você tá sozinha, né? Ter vários modelos, vários modelos, assim, né? Várias pessoas e pontos de vendas diferentes no Brasil à disposição da Honda. Então, o que que ela faz? Ela não vai, ela não tem interesse. Ela não tem o porquê mudar. Quem nunca viu o discurso do presidente da Volks, que o Bill, ele citou no vídeo. E é verdade, cara, eu já vi esse discurso. Eu já vi, se eu não me engano, saiu numa matéria uma vez. E ele falou isso, cara. Foi o princípio, foi o princípio da queda da Volks aqui no Brasil. Só que, o que acontece? No mercado de carros, lá atrás, né? No automobilismo brasileiro, a dinâmica já era muito interessante pra essas marcas. Por quê? Quando o assunto é carros, meus amigos, o protecionismo não vai muito longe. Agora, quando é moto, é diferente. Quando é moto, é muito diferente. A gente sabe que lá, na Zona Franca de Manaus, a empresa, ela é totalmente isenta de impostos por causa de ser uma Zona Franca. Ou então, ela tem incentivos fiscais. Mas eu acho que o único imposto que ela paga é o ICMS. Ah, Mara, mas você não tá falando do custo de produção. Não. A gente tá falando de impostos. Impostos. Na impostos, é bom. Impostos. Quando se fala impostos, porra, pelo amor de Deus, né? Só de estar numa Zona Franca de Manaus, ter todo o investimento aqui no Brasil, que a Ronda não tá aqui, né? É, agora. Ela tá aqui já há anos, velho. Então, assim, a Ronda, a Ronda e a Marra, eles têm margem pra precificar no que eles quiserem, porque, infelizmente, é o que temos aqui no Brasil, né? A Yamaha e a Ronda, eles vão fazer, por isso que eles bem entendem, porque é isso. O brasileiro compra, né? E falar que, ah, é só culpa. Gente, vou falar uma coisa. A empresa, ela não paga imposto nenhum. Quem que paga imposto? A empresa? Ronda e a Marra paga imposto? Claro que não. Quem paga imposto no final da conta é o consumidor. Você entendeu? Quem paga imposto no final das contas, o único imposto ali que a Ronda, quem tá na Zona Franca de Manaus, vocês podem pesquisar se eu tô mentindo, é o ICMS, entendeu? É o ICMS, velho. Aí, o que acontece? Vai abrir na Zona Franca de Manaus, vai ter vários incentivos por parte do governo, incentivo fiscal e os baralhos. E aí, velho, vai ter margem, vai ter produção elevada, porque aí ela vai conseguir produzir mais motos. A Yamaha não, a bajagem esse ano, ela tá vindo por cor e cacete, cara. Literalmente, ela tá vindo por cor e cacete, porque ela tá vindo com fábrica. Pelo que eu fiquei sabendo, parte, boa parte da fábrica da bajagem já tá pra ficar pronta no primeiro semestre. No primeiro semestre de 2024 já tá pra sair uma parte da fábrica da bajagem. Não é muita coisa, você entendeu? Aí, a Honda e a Yamaha, que já estão aqui há anos, estabelecidas, com linhas e linhas de produção, terceirizados, fornecendo peças, ou até ela mesmo, fornecendo peça pra ela mesma. Aí, eu te pergunto, né? O porquê? Porque tem gente que paga. Pensa bem. E o preço tá alto? Pensa... Ó, vou dar mais um exemplo aqui. A empresa, quando ela tá lá na Zona Franca de Manaus, ela tá produzindo a moto, certo? Tem todos os encargos ali, como funcionário, prédio, enfim. Só que, o que acontece, né, meu amigo? A empresa mesmo, ela não absorve imposto nenhum, que ela já não tem por estar na Zona Franca de Manaus. O que ela faz? Ela repassa. Ela repassa, aí o lojista repassa, aí o consumidor vai comprar, não tem dinheiro pra pagar a visa, ele vai lá, vai pagar o valor inflacionário, vai ter ágil, vai ter, enfim, entendeu? É tudo repassado. Aí, eu vos pergunto, se nesse meio tempo, a empresa passa pra loja. A loja passa pro consumidor e o consumidor não compra. Vocês acham mesmo que eles vão ficar com estoque? Não vão ficar com estoque. Não tem porquê, eles querem ficar com estoque. É dinheiro parado, é prejuízo, meus amigos. Entendeu? Então, tipo assim, se a galera se conscientizar... Por isso que eu foco em conscientização. Ficar em cima do muro não existe pra mim. Esse negócio de, ah, não é o objetivo do canal falar mal. Cara, esquece. A gente não precisa de canal político aqui, não. Canal político é assim que eu falo, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? O cara que é político, ele não tá abalado nenhum. Ele quer se dar bem com todo mundo, quer se dar bem com o dono da loja, quer se dar bem com a fábrica, quer se dar bem com o inscrito, quer se dar bem... Ele é o amigo da vizinhança. Porque nós estamos entrando num ponto no mercado brasileiro que, isento de opinião, ou então ficar em cima do muro, é inadmissível. Porque olha o ponto que tá indo o mercado, o motociclismo. Olha o ponto que tá chegando. Tudo que estamos vendo, questão de preço, questão de impostos. Cara, olha o ponto que tá chegando isso aí. Não tem condição, velho. Não tem condição. Então, esse negócio, ah, não é o objetivo do canal. Não, o objetivo do canal não é falar mal de marca nenhuma. Meu amigão, a sua audiência não quer que você fale mal de nada. Ela só quer a verdade. Ela só quer a verdade. Ela quer que você opina. Ela quer que você tome um partido. Sabe por que esses caras não tomam partido nenhum? Porque a partir do momento que eles tomam partido, aí convite pra lançamento acaba. O padrocínio, dependendo de algumas coisas, acabam. Vai por mim, gente. Vai por mim. Mas esse negócio aí do vídeo, do Bill, eu concordo 99% com ele. 99%. Eu só dou um adendo aqui, um a mais, né? Porque eu acho que o canal tem que sim tomar um partido. E tem que ser em prol da audiência. E não pensar só no próprio bolso, né? Porque o dinheiro que entra ali, meus amigos, ó. Vai por mim. Vai por mim. Eu não posso falar não, mas...